A treta entre Tomzão e Black continua, e agora o Tomzão também, o Tomzão pra mim, ele tá acabando com o Black, assim, a cada minuto que passa, porque agora ele solta aí também que o Black tá com medo do pôr do sol, por isso que tá tentando mudar, né, a direção, né, porque o Black falou que já tem ganhador e tudo mais, enfim, eu vou jogar aqui na tela pra gente ver esse momento, vamos lá, então. Peidar não, tu! Peidar de quê? Peidar pra quê? Pra você? Nunca vou peidar pra você! Já tem ganhador, que tem ganhador! Nunca vou peidar pra você, irmão! Tu tem celular, tá lá fora, pô! Nunca vou peidar pra você! Porra, tá peidando, tu é covarde, pô! O jogo sujo é o teu, pô! O que é sujo? Subiu aqui, agora tá peidando, que virou contra virou, o bagulho virou, né, Virou por quê? É um criminoso aqui? Nunca fiz crime aqui dentro! Bom, então tá aí, cara, é basicamente o Tomzão diz todas essas situações porque ele tá enxergando que a galera do Paiol tá mudando a direção pra galera dos crias mas não tá mudando a direção de uma maneira natural tá mudando a direção de uma maneira forçada eles tão querendo assim acabar com a reputação dos crias pra ver se eles conseguem queimar os crias e assim ficar de boa com o público e aí o público volta a direcionar para os crias e estão fazendo isso de uma maneira suja de verdade porque estão assim é impressionante a Alice foi eliminada e eles já começaram assim a falar mal dos crias a todo momento um falando que o Tomzão é manada que é o Chai, né falando que o Tomzão é manada aí o Black também começou a entrar na onda começaram a forçar essas situações pra fazer com que o público ficasse contra os crias então não foi algo natural os crias quando estavam sendo meio que ali o foco do público eles não fizeram isso eles não pegaram alguém pra Cristo e falaram vamos agora nesse pessoal aqui porque aí o público vai direcionar pra esse pessoal também não eles foram mudando de maneira natural nem todo mundo claro tanto que outros saíram mas foram mudando de maneira natural o Tomzão eu tenho muita certeza que ele ganhou muitos créditos com o público nesse período eu tenho certeza que se hoje ele for uma roça com alguém do Paião ele não é eliminado a gente vai seguir acompanhando deixa sua opinião aqui nos comentários eu vou atualizar os comentários eu prometo já vou atualizar nesse vídeo aqui pra no próximo aparecer os mais recentes ok? até lá